Eu quero dizer a você que eu não mais posso viver escondendo De você um amor que eu sinto, na verdade eu estou morrendo Morrendo de amor por querer você e quando eu vejo você passar Sinto a vontade de te pegar e levar você comigo Sinto a vontade de te pegar e levar você comigo Levar você para bem distante daqui Só ser você, meu amor gostar só de mim O amante de todos os dias eu terei e serei pra você Meu amor fazendo você sentir-se feliz Momento de amor por querer você e quando eu vejo você passar Sinto a vontade de te pegar e levar você comigo Sinto a vontade de te pegar e levar você comigo Levar você para bem distante daqui Fazer você, meu amor gostar só de mim Um amante de todos os dias eu terei e serei pra você Meu amor fazendo você sentir-se feliz Um amante de todos os dias eu terei e se sentir-se feliz Um amante de todos os dias eu terei e se sentir-se feliz